Se você tem uma TV da LG com a EBS 4.5 mais recente, com certeza vai gostar dessa dica. No vídeo anterior, eu falei sobre o serviço de streaming gratuito IPTV da Samsung, o Samsung TV+. O pessoal gostou bastante e agora temos o concorrente da LG. Eu vou mostrar um pouquinho isso pra vocês, só que em algumas partes ele também vai ficar devendo bastante, ele já vem pré-instalado aí em todas as TVs mais recentes. Se ele não vir, você pode tentar baixar lá na loja, que fica aqui. Mas voltando, vamos entrar nele. E essa daqui é a tela inicial dele. Se você tiver um controle igual o meu, Smart Magic, eu acho que até os mais antigos tem, você apertei esse botão aqui chamado List, que daí vai listar todos os canais. Vocês viram aí que eu apertei e ele demora bastante, sim. E também uma desvantagem é que ele também não tem muitos canais dublados em português do Brasil. A LG tá focando mais no público lá de fora, né? Nessa parte eu acho que a Samsung vence. Mas é lógico que também vem recebendo diversos aprimoramentos e coisas bacanas. Porque no começo ele tinha sido lançado com apenas 20 canais. Agora a gente vê que tem bem mais de 50 aqui. Mas tem diversas coisas aí. Daí você escolheu o que você quer, assim como a Samsung que você também pode ver a programação, que vai passar a seguinte. Aí vamos assistir Arnold, por exemplo. Daí você entra. Olha só o tanto de tempo que demora. Detalhe que isso não é da minha internet não. Qualquer local que você pegar também vai ter esse problema. Olha só. Aqui ele não tá ao vivo, obviamente. Não é igual diz, né? Ele vai reproduzir como se fosse um vídeo. Só que não dá pra você pausar. Mas ele vai entender que é ao vivo. Bom, você pode mudar também. Nossa, propaganda bizarro ali. Enfim, ó. Mesmo mudando o canal, a gente percebe que demora um tempinho. E também precisava acrescentar novos canais em português do Brasil, né? Porque, como eu disse, é mais para o público lá de fora. E aqui o serviço da Samsung. Não preciso nem falar que ele tá muito superior. Tanto na qualidade e na rapidez, ó. Vou entrar aqui, por exemplo. Não, esse daqui eu já entrei. Entrar nesse daqui, ó. Daí, cliquei. Olha lá. Ele dá uma demoradinha. Ah, mas demora muito pouco sim. Mas o outro era instantâneo, cara. Então, tem filmes, séries, animes. Muitas coisas que você pode curtir. É melhor do que nada, né? E aí? Gostou da dica? Então, deixa o seu like maroto aí pra fortalecer, beleza? E confere a análise completa dessa TV e de outros modelos. Então, é isso. Aquele forte abraço de sempre. Até a próxima, meus amigos. Valeu e fui.